Eita forró assim bom rapaz E tem do que cuidar Para de beijar de jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente tá tão dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente tá tão dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Design de celular meu parceiro Elton Eu mando Fabrício Multimarcas Alto curso de lavagem 4R E se eu gostar E aí você me aceita Da vida inteira Da vida inteira Já imaginei Aqui Aqui nosso apartamento Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente E o beijo da gente me viciou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente tá tão dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Meu parceiro Muriel Eu disse Tietchan Eu professo moral de Moaviza Audácia Eletrônicos para Wagner Distribuidora Tepequim Água mineral diamante Meu parceiro Banana Tatu Meu parceiro Júnior Chaves